Vem do México o novo SUV GLB 200 da Mercedes-Benz. O veículo acaba de ser lançado e tem espaço para 7 pessoas. Olha só! Versátil e flexível. O mais novo SUV da Mercedes-Benz chega ao Brasil proporcionando um desempenho eficaz para diversas ocasiões. Produzido na fábrica de águas calientes no México, o GLB 200 Launch Edition é o veículo ideal para explorar o mundo de possibilidades, tanto no dia a dia da cidade quanto na estrada. O GLB foi criado para comportar um grande número de pessoas em um veículo e, para isso, o modelo oferece 7 confortáveis lugares e sua longa distância entre eixos, que garante um espaço generoso. Além disso, o novo SUV permite a alteração da configuração interna, possibilitando, quando não estiver com 7 ocupantes, ampliar sua capacidade de carga com o rebatimento total ou parcial dos assentos da segunda e terceira filas. Para que o GLB ofereça o máximo de conforto no espaço urbano, o novo SUV traz soluções inteligentes para o dia a dia na cidade. A suspensão, além de robusta, é confortável e garante um alto nível de estabilidade. Além disso, a direção com assistência elétrica é leve nas manobras e precisa quando necessário. E a combinação motor-transmissão prima tanto pela rápida resposta aos comandos do motorista, quanto pela eficiência no consumo. O motor a gasolina com 4 cilindros do novo GLB foi completamente atualizado para o lançamento da série de modelos compactos, gerando potência de 163 cv, eficiência elevada e menores emissões. O novo motor traz a tecnologia de desativação de dois cilindros, dependendo da necessidade, ocorrendo de forma automática. E a transmissão do modelo é de dupla embreagem, com sete velocidades. São quatro os modos de direção do veículo. Eco, confort, esporte e individual, que permite configurar os vários parâmetros de acordo com a necessidade do condutor. Os sistemas de segurança e de assistência à condução são de última geração, associando-se às qualidades de construção de materiais, que posicionam os veículos da Mercedes-Benz entre os mais seguros do mundo. Com boas proporções, firmeza nas curvas e design robusto, o novo GLB é um SUV versátil e um espaçoso veículo para a família. É o primeiro Mercedes-Benz neste segmento, disponível com sete lugares. Os dois assentos na terceira fila podem ser usados por pessoas com até 1,68 m de altura. Com entre-eixos de cerca de 2,8 mm, o GLB oferece um espaço generoso. A altura para a cabeça na primeira fila de assentos é de um pouco mais de 1 mm, a melhor neste segmento, a capacidade do porta-malas, variando entre 130 e 1.680 litros, equivalente à de um Station Wagon. Legenda Adriana Zanotto